Boa tarde pessoal mais um vídeo do Fabinho da Hornet então hoje esse vídeo em específico vou falar de uma coisa muito boa é o sorteio aí dos 50 mil inscritos que eu tô atrasado puta tá osso desculpa aí todo mundo aí pelo atraso era para eu ter feito esse calor do cabrão com esse ventilador aqui que tá embaçado era para ter feito antes correria demais aí trabalho acabei viajando essa última semana trabalha também não pude aí da prosseguir aí com o com o sorteio dos 50 mil né graças a Deus já estamos em 57 é o caramba computador da Hornet cara bom vamos fazer o sorteio dos 50 mil inscritos agora como é que vai como é que funciona como é que não fazer para participar como é que vai ser bom seguinte tem que ter facebook tá eu não consigo fazer sorteio de outra forma tem que ser pelo facebook infelizmente quem não tem pede para o amigo é enfim tem que abrir um facebook tem as regras para poder participar eu vou ler para vocês e vou mostrar pra vocês o passo a passo de como é que faz para participar do sorteio bom primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês muito 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 obrigado não vou me cansar de agradecer graças a deus aí a gente está com alcançando uma marca aí que é eu nunca assim no começo eu nunca pensei que chegaria tão tão longe e graças a deus aí nós estamos aonde estamos graças a todos vocês o apoio de muita gente conseguimos aí chegar numa marca de 57 mil inscritos conforme vai vai passando aí os tempos nós vamos traçando novos objetivos né a gente não pode estacionar né pessoal ah meu sonho é ter sei lá uma hornet aí você compra uma honte agora tô de boa não velho tem que traçar outro objetivo e objetivo em cima de objetivo para você ir alcançando todos eles entendeu então o meu primeiro objetivo para vocês verem como é que era antes era alcançar mil inscritos né hoje eu tô com 57 mil feliz e se o pra caramba é e nós mudamos a nossa estratégia modo de pensar né o meu objetivo agora é tá já muitos de vocês já sabem ficar entre os três primeiros moto filmadores aí do brasil é é uma meta bem agressiva aí mas aos poucos nós vamos indo né passando por cima de ninguém não gosta de pedir ajuda nada para ninguém vou fazer no meu trampo o meu trampo e vou subir conforme eu consigo subir e conforme as pessoas vão me ajudando por vontade própria eu não gosto de ficar pedindo nada para ninguém não gosto dessas paradas gosto de andar com as minhas pernas bom vale coisa boa até que pique até que brincadeira vamos lá fazer como é que faz participar do sorteio né então vamos lá primeiro você tem que ter o computador é o computador brincadeira pega o seu computador aí logo no facebook né embaixo desse vídeo embaixo do vídeo vai ter um link que vocês vão clicar ou vão copiar e colar que eu acho que vira link vai pegar esse link vai jogar aqui ó e é esse link aqui www.sorteifb.com.br www.sorteifb.com.br barra f da hornet barra 30 0 5 5 6 colocou lá vem aqui ó pau enter aí vai vir aqui tchan 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 aqui dá uma dramatizada aí ó aí vai entrar essa página pessoal consegui prêmios muito legais até eu quero participar desse troço Não posso participar Bom, vou ler aí pra vocês tudo Mas Pra participar Vem aqui nesse botão, ó Quero participar e tem umas outras paradas aí pra vocês seguirem É só seguir o que o negócio vai pedir aí pra vocês E vocês já estão participando Do sorteio Então vamos lá, sorteio 50 mil inscritos No canal do YouTube Fabinho da Hornet Sorteio é referente aos 50 mil inscritos Que atingimos, deve estar errado Que atingi, aliás Vocês merecem isso e muito mais Esse sorteio é uma pequena forma de agradecimento A todos vocês Esta família somente soma na minha vida Muito obrigado a todos, boa sorte a todos os participantes Lembrando que a minha vontade Era dar um prêmio para cada um dos 57 mil inscritos Que estão comigo Mas infelizmente não tem essa possibilidade Então a gente vai ver o que nós conseguimos aqui Vamos lá, regulamento Primeiro, deverá ser inscrito No canal do YouTube Fabinho da Hornet Segundo Ao se inscrever Deverá colocar o nome completo em e-mail Porque quando você vai participar do sorteio Ele pede o nome e-mail E ainda teve alguns sorteios anteriores que teve fakes Ou seja Carinha tentando passar aí por cima dos outros Querendo dar desperto Pessoal, isso aí não é legal, né? Vamos combinar? Essa paradinha não dá certo, velho Você ganha uma parada roubada aqui Uma parada maracuteada aqui Você vai perder ali na frente Então vamos ser honestos E vamos cadastrar certo Porque se for fake Não vai ganhar Que foi o que aconteceu no sorteio anterior Então vamos lá No cadastro eu coloco o nome completo Por que o nome completo? O que tem lá? Meu nome eu chamo... Eu me chamo Fabinho da Hornet Aí tem mais 15 Fabinho da Hornet na vida aí E aí o que acontece? Não sei quem que ganhou Então coloca Fabinho da Hornet Da Silva Xavier Do Trator Da Mimosa Da Hornet Entendeu? Coloco o nome completo Pra eu poder saber quem é Tá? Beleza Então vamos lá Não haverá opção de escolhas dos prêmios A ordem de sorteio será definida abaixo Ou seja Eu irei fazer um sorteio de 15 prêmios E esse... Quando eu fizer o sorteio O primeiro vai ganhar tal prêmio O segundo tal prêmio O terceiro tal prêmio Não tem como trocar Não tem como escolher Não tem como nada Não tem como trocar Tá? Então vamos lá Os prêmios Primeiro prêmio Camisa Camiseta do Fabinho da Hornet Todos... Lembrando que todos os envios E custos São por minha conta Tá? Se o vencedor Me ganhar E me passar endereço Errado O dito cujo Me ganha Aí ele me passa o endereço errado Volta o prêmio pra minha casa Quem vai ter que pagar Esse reenvio? O cara que mandou O endereço errado Beleza? Deixar bem clara Essa parada aí Então vamos lá Aos prêmios Um... Camiseta do Fabinho da Hornet Dois... Controle Joypad DualShock 3 Wireless Pra PS3 Caraca velho Eu não vou participar desse esquema aí Controle Wireless Pra PS3 Caramba Molecada Vai se dar bem Rapaziada Terceiro prêmio Controle Joypad DualShock 3 Para PS3 A diferença de um e outro Que o outro não é o Wireless Quarto Boné New Era Cincinnati Reds Bonés de... Primeiro... Antes de continuar aí Gostaria de agradecer A BC Importes Que a BC Importes aí Que forneceu Os controles E os bonés Os controles E os bonés Então queria agradecer aí A BC Importes Que trabalha aí com Produtos de excelente qualidade Trabalha com Bonés importados Vende tudo isso Controle de Playstation Ele vende também Vende uma série de coisas legais aí Importadas Num preço bem legal Aceita cartão Um monte de coisa Boleto e tal Então acesse aí www.abcimportes.com.br Se você tiver interesse De comprar alguma coisa Dá uma passadinha lá Garanta Faz um precinho Camarada Precinho bom Vou colocar o link também Mais embaixo Beleza? Então vamos lá Continuando Quarto prêmio Boné Já falei Quinto prêmio Boné Von Zyper Easy Trucker Preto Sexto prêmio Mesmo boné Só que azul Sétimo prêmio Boné da Motul Vermelho Oitavo prêmio Boné da Motul Vermelho Nono prêmio Protetor de tanque Universal Décimo prêmio Cordão para chaves Da Motul Décimo primeiro prêmio Cordão para chaves Da Motul Décimo segundo prêmio Pôster de adesivo Do Fabinho da Horent Décimo terceiro prêmio Pôster de adesivo Do Fabinho da Horent Décimo quarto prêmio Pôster de adesivo Do Fabinho da Horent Brincadeira Até o décimo segundo É o décimo quarto Pôster do Fabinho da Horent Décimo quinto Eu coloquei um prêmio legal Também para não falar Que eu sou azarado Eu peguei o pior prêmio Não É uma miniatura De uma moto Tá Fornecida aí Pelo Everton Meu querido Meu parceiro Muito obrigado E é isso aí Vai me mandar o e-mail Quando eu fizer o sorteio Que eu vou falar o dia Que vai ser o sorteio E aí sim Fala Ah Fabinho Sou eu que ganhou Aí me manda As informações Com o endereço E tal Beleza? Então vamos lá Então o vencedor Deverá enviar o e-mail Para fdahornet Arroba gmail.com Fornecendo o endereço Completo para envio Do prêmio O vencedor Não terá nenhum custo No primeiro envio Do prêmio Foi o que eu falei Pois se o vencedor Enviar o prêmio Pois se o vencedor Fornecer o endereço Incorreto E o prêmio voltar Ele deverá arcar Com todas as despesas Do reenvio Se o mesmo Não arcar com o valor O prêmio Será sorteado Novamente Seis A data para Contato do vencedor É até o dia Dez De fevereiro Tá? O sorteio Será no dia Cadê o dia Do sorteio? Puta Eu coloquei O dia do sorteio E me esqueci Deixa eu ver Se eu lembro aqui Peraí Febreiro Dia cinco Ou dia seis Caramba Que cabeça De urucubaca Que eu sou Esqueci o dia do sorteio Deixa eu ver Se está escrito aqui Ah, esqueci Bom, vai ser entre o dia cinco E dia seis De fevereiro E aí O vencedor tem até o dia dez Ó, a data para contato do vencedor Até o dia dez Se o vencedor não entrar em contato Me mandando um e-mail Pra esse e-mail que eu falei Até essa data do dia dez O prêmio será cancelado E sorteado Novamente O que está aqui Boa sorte a todos Beleza, pessoal? Então é isso aí Boa sorte a todos Espero que você Não queria dar pra ir pra todo mundo Mas não posso Então é isso aí Boa sorte a todos Vamos que vamos Sorteio dos cinquenta mil Se Deus quiser aí Daqui a pouco é dos cem mil A gente faz logo um sorteio Brabo Um monstro E é isso aí Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez Por estar me ajudando Por estar me apoiando Isso é só uma pequena coisa Que eu estou fazendo por vocês Com a ajuda da ABC Import Muito obrigado a ABC Import Por estar fornecendo os prêmios E é isso aí, pessoal E alguns prêmios eu ganhei Também num evento Gostaria de agradecer a Motul aí A representante da Motul Da cidade de Campinas Que me forneceu alguns prêmios Dentre eles os bonés Os cordões da Motul E o resto Algumas coisinhas minhas também Beleza, pessoal? Então é isso aí Boa sorte a todos Vamos que vamos Quero saber quem ganhou logo E é isso aí, beleza? Fiquem com Deus Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu! Fui!